14 horas, dia 14 de agosto de 2014, havendo fórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos trabalhos da 40ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 23ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Milton de Aguiar, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Edmar Bás com a leitura do artigo, uma declaração universal dos direitos humanos. Apesar, aflição e angústia. Salmo de Davi. Senhor, ouvi a minha oração. Pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendei-me em nome de vossa justiça. Não entreis em juízo com o vosso servo, porque ninguém que viva é justo diante de vós. O inimigo trama contra mim, contra a minha vida. Ele me prostou por terra. Relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalecei meu espírito dentro de mim. Gela-me no peito, coração. Lembre-me dos dias de outrora. Penso em tudo aquilo que fizestes. Reflito nas obras de vossas mãos. Estendo para vós os braços, minha alma, como terás árida, tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, Senhor, pois estou a ponto de se falecer. Não me oculteis a vossa face, para que não me torne como o que desce a sepultura. Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Livrai-me, Senhor, de meus inimigos, porque é vós que ponho a minha esperança. Ensinai-me a fazer vossa vontade, pois sois meu Deus, que vós, Espírito de bondade, me conduza pelo caminho reto, por amor de vosso nome. Senhor, conservai-me a vida, em nome de vossa clemência. Livrai-me, minha alma, de suas angústias, pela vossa bondade. Destruí-me os inimigos, exterminai todos que me oprimem, pois sou os vossos servos. Palavra da salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Há-se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração universal dos direitos humanos. Nós agradecemos a participação do vereador Hilton de Aguiar, também do vereador Edmar Máximo. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Hilton de Aguiar. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a vossa excelência para me ausentar um pouco dessa reunião. Daqui a pouco eu volto, pois eu tenho outra reunião já agendada com os alçogueiros, a Nancemusa. Nós acatamos a sua solicitação e tenha uma boa reunião, vereador Hilton. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. José Francisco Alves Corguzinho. Assunto a ser mencionado. Expressar a liberdade de pensamento, embasado no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Projetos do Legislativo. Projeto de decreto legislativo de número CM002, barra 2014. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2000, da administração de Domingos Sávio. Projeto de 12 de 8 de 2014. Autoria, comissão de fiscalização, coro para votação, maioria qualificada para rejeição. Projeto de lei de número CM070, barra 2014. Dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Saúde no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. De 12 de 8 de 2014. Autoria, vereador José Wilson Piriquito. Córum para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM071, barra 2014. Institui no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis, bem como da Secretaria de Esportes, o dia do atletismo e da outras providências. Dependências, de 12 de 8 de 2014. Autoria, vereador Careca da Água Mineral. Córum para votação, maioria simples. Emenda de número CM125, barra 2014. Ao projeto de resolução de número CM003, barra 2014. Autoria é do vereador José Wilson Piriquito. Ofícios do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos para o município de Divinópolis. Sem mais, presidente. Solicito também que proceda a leitura das proposições. Moção de pesar de número 53, barra 2014, do vereador Edmilson Andrade. Indicações de número 609, 610, barra 2014, do vereador Careca da Água Mineral. Indicações de número 516, 517, 518, barra 2014, do vereador Edmilson Andrade. Indicações de número 553, 554, 555, barra 2014, do vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 610, 611, barra 2014, do vereador Nilmar Eustáquio. Indicações de número 563, 564, 565, barra 2014, do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Sem mais, presidente. Agradecemos a participação do novo vereador, secretário e vereador Edmar Máximo. E passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões especiais. Retificando é Edmar Félix. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, nós passamos para a tribuna livre e convocamos o senhor José Francisco Alves Corgozinho para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267-207 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá oito minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais dois minutos com aprovação do plenário. Seja bem-vindo o senhor José Francisco Alves Corgozinho. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Rodrigo Caboja, da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao cumprimentá-lo, peço permissão para deixar dos indetantes diretamente aos conforme mente, conforme dizia Odorico Paraguaçu. Hoje o que eu vim aqui, embasado no inciso 4 da Constituição Federal, do artigo 5º, para expressar realmente o meu pensamento a respeito dos que têm o poder constituído sem ter passado por uma universidade, um curso ou prestado um concurso. Esse poder veio da parte do povo, que teria que ser para o povo. E, no entanto, até agora ele tem sido do povo até o constituído, e o do povo nós não temos pressa. Então, nós estamos vivendo esse sistema que nós estamos passando por hoje. Por exemplo, essa casa recebeu um ofício do curador do patrimônio público de Divinópolis para não provar a lei, para vender imóveis do município, mas a Câmara passou por isso e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada e o promotor até agora não fez nenhuma referência ao seu encaminhamento. Usa o poder para o interesse do capitalismo. Hoje, nós que temos um direito adquirido há 50 anos, nós perdemos eles porque distanciou os pontos de lotações para atender o interesse do capital selvagem. Por quê? Hoje o cidadão que tinha um ponto de ônibus aqui, hoje eu tenho que caminhar mais ou menos 300 metros para poder alocar o ônibus. Então, eu fico assim imaginando e pensando como é que está a situação desse povo que aceita tudo do jeito que está. É uma das coisas que meu pai sempre dizia. O que mais me preocupa são os idiotas. Esse aqui é o perigo e realmente nós estamos vivendo esse problema. Por exemplo, perdemos o restaurante popular, não aconteceu nada. Agora tem quem diga que o prefeito está pagando refeição para quem era cadastrado. Esses cadastrados são beneficiados numa lei prostituta. que essa lei dá direito. Quem ganha até dois salários mínimos, tem isso, mais aquilo, e isso, e mais isso, e mais outras coisas a mais. Por exemplo, viajar interestadual, livre, se ganhar até dois salários mínimos. Hoje, se viajar intermunicipal, se ganhar até dois salários mínimos. Mas esses que ganham dois salários mínimos, na sua maioria, tem uma renda equivalente a 18 salários mínimos por mês. E não é problema, porque ele não faz declaração de renda. Porque os comerciantes de Divinópolis, a maioria tem uma aposentadoria de dois salários mínimos. Mas a sua renda pessoal ultrapassa tudo isso. Outra coisa que aconteceu conosco foi a mudança da UPA. Tirou ela do centro da cidade e ele irou lá para, pum, funda. E lá, o que nós tínhamos aqui, lá não tem. Dentista. Fisioterapeuta. E as assistentes sociais lá, estão trabalhando de uma maneira muito vergonhosa. Elas não têm uma sala para desenvolver o seu trabalho. Fica assim pensando, como pode isso acontecer, hein? Mas os idiotas estão aí para fazer parma, então nós temos que sofrer, né?